Olá, tudo bem? A Quarta Igreja está em constante movimento e eu quero agora apresentar para você aquilo que nós vamos viver nesse próximo final de semana. Hoje nós teremos na nossa igreja a continuidade da campanha Aprendendo a Confiar e hoje estaremos olhando para a personagem Maria de Betânia e vamos aprender a ideia de crer e descansar, crendo e descansando. Então venha a partir das 19h30 aqui em nossa igreja participar desse momento de crescimento de vida espiritual. E no próximo domingo, dia 6 de outubro, às 10h30 da manhã e às 18h30 da noite, nós estaremos dando início à campanha De Volta para a Casa do Pai. É uma campanha que visa olhar para aqueles que já viveram com a gente, que tiveram convívio na Casa do Pai e que hoje estão distantes e você deve conhecer gente assim. Portanto, a partir de domingo nós estaremos iniciando essa campanha com esse objetivo de trazer de volta aqueles que viveram na Casa do Pai e hoje estão distantes. E para esta campanha algumas coisas vão acontecer que são muito importantes e a gente conta com a participação. Primeiro, pequeno grupo, nós estaremos reunindo ao longo da semana com nossos materiais de vídeo, material impresso. Então se você quer fazer parte do pequeno grupo, me procure, procure o Pastor Lúcio para que você desfrute desse momento, desse ambiente. Além disso, ao longo do tempo de campanha nós estaremos usando esse livro, livro chamado De Volta para a Casa, um livro devocional, 40 dias de oração. É um livro que tem 40 devocionais que você fará essa leitura uma a cada dia da semana, leituras pequenas, rápidas que você pode fazer e você vai poder adquirir esse livro aqui na nossa igreja. Então procure a Secretaria da Igreja para ter esse livro junto da campanha. Além disso, nós estaremos também fazendo camisas desta campanha, camisas que vão sair ao custo de R$ 20, você também pode adquirir esse material e participar da campanha. Ore por essa campanha, ore para que Deus abra os seus olhos e que você então consiga ver e perceber quem não está ao seu lado e que deveria estar conosco. Fique conosco, que Deus te abençoe. Um abraço. Fique conosco.